O segredo dos tambaquis, eu sou o Felipe, acompanho a Bela do Lago há mais de 4 anos e nesse vídeo eu vou te contar o que eu aprendi sobre os tambaquis que vai aumentar as chances de você fisgar um a maioria dos tambaquis que eu vi sair, o pescador pegou por sorte ele não estava tentando pegar tambaqui, ele até podia ter a positividade que a qualquer momento ele ia pegar um tambaqui mas ele não tinha uma estratégia específica para pegar tambaqui ele estava tentando pegar tamba e por sorte ele pegou um tambaqui mas se a maioria dos tambaquis saiu por sorte, como é que você vai aumentar a chance de fisgar um se você não controla a sorte? para isso você precisa entender um pouco mais sobre os tambaquis e a maioria deles eu vi sair no EVA e se a maioria deles saiu no EVA, não é coincidência então se você quer aumentar a chance de ter sorte com os tambaquis, você precisa usar EVA outras iscas que eu vi sair tambaqui foi pão e geleia de mocotó e se você reparar, geleia, pão e EVA são iscas de superfície então o tambaqui é um peixe que come na superfície por mais que a maioria dos pescadores pegou tambaqui por sorte você pode aumentar a chance de ter essa mesma sorte se você usar essas iscas que eu mais vi sair os tambaquis que não é coincidência eu sou o Felipe, daqui do Pesqueiro 13 de Mons e se você quer conhecer um pouco mais desse lugar dos incríveis tambaquis que aqui tem segue a nossa página e acompanhe os nossos stories